Radá Calisto tá me chamando agora direto do Rio de Janeiro com a história da mulher obesa que ficou presa na catraca do ônibus. Ela chegou a pedir ao motorista pra entrar pela porta de trás, só que o motorista não deixou. Aí a mulher entalou, coitadinha. Gente, olha, que situação constrangedora. A gente vai conversar aqui com o repórter Radá Calisto, que tem todas as informações. Oi Radá, boa tarde. A mulher tava sentindo dores por ficar tanto tempo em pé. Como é que conseguiram tirar ela dali? Duas horas travada ali. Deve ter sido algo terrível pra essa mulher. Boa tarde pra você, amigo. Constrangedor, né, Gotino? Infelizmente, mais de duas horas de relógio presa na roleta deste ônibus. Ela ficou. Isso aconteceu na última sexta-feira aqui no município de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. Mas antes, boa tarde pra você também. Uma excelente tarde pra audiência do Balanço Geral. Dona Regina dos Santos, 48 anos de idade. Tava saindo do médico, indo pra casa, pegou a condução, disse pro motorista, eu preciso entrar por trás porque eu posso entrar lá. O pedido foi recusado, Gotino. Aí, quando ela tentou passar, o inesperado aconteceu. Infelizmente, ela teve, inclusive, que ficar todo esse tempo esperando alguém da empresa de ônibus chegar pra poder realizar o reparo até que ela pudesse sair ali ilesa, né? É claro, né, que essa viagem foi interrompida, né? Todos os passageiros que estavam ali dentro acabaram saindo, pegando outra condução, enquanto o mecânico da empresa, né, da transportadora, chegasse pra poder realizar todo esse trabalho até que ela pudesse ser solta, né? Depois de todo esse tempo, com muita dor, bastante cansada. Enfim, ela saiu. No dia seguinte, ela foi pro hospital, né, se queixando de várias dores, até porque ela ficou muito tempo parada, com as pernas inchadas e com a barriga bastante pressionada. A gente procurou a empresa responsável pela linha de ônibus, que informou que, infelizmente, lamenta o fato ocorrido. Gotino? Valeu. Olha, faltou bom senso, né, Radar? Obrigado pela participação. Deixa a moça entrar por trás e ela paga. Paga e roda a catraca. Resolvia, né, comandante? Exatamente. Olha essa catraca também, né, Gotino? Uma catraca muito pequenininha, as pessoas mais obesas têm dificuldade, né? Eu fiz uma imersão de inglês em Londres em 2010, 14 anos atrás, e uma pessoa da Suíça perguntou pra mim como era o transporte público em São Paulo, e eu falei, olha, nós temos o ônibus, tal, o motorista e o cobrador. O que é cobrador? O cobrador é o que cobra, mas a pessoa não tá usando o serviço. Eu falei, tá, mas se não tiver o cobrador, a pessoa acaba não pagando. Será que um dia a gente vai chegar aqui a não ter cobrador? Não precisa mais ter cobrador? A pessoa chega lá, encosta no totemzinho lá e já... Eu acho que um dia a gente vai chegar, mas a nossa geração não vai ver, comandante. Eu acho.